Qual era a série de fazer um corte no vídeo? A edição pode salvar um vídeo ruim? É legal fazer um vídeo picotado? Afinal de contas, edição, como faz? Acho que uma das campeãs de perguntas pra gente aqui no Agente Faz Séries é como faz a edição? Que programa vocês usam pra fazer edição? Meu Deus, o que é uma edição? E por isso a gente resolveu fazer esse vídeo pra poder explicar pra vocês Um pouco do nosso processo de edição, o que pode ser feito, o que não pode ser feito Que tipo de software a gente usa Quais são os principais problemas na hora de editar o vídeo e falar um pouquinho sobre isso A edição, ela basicamente é uma ferramenta a serviço do roteiro Logicamente, existem alguns casos em que o roteiro é criado na edição Como por exemplo, quando você for fazer um documentário Você tem um esquema de como gravar aquilo, mas ele surge mesmo na edição O primordial da edição é transformar todo aquele material bruto em alguma coisa que faça sentido No nosso caso, pra fazer os vídeos de dramaturgia que a gente faz A gente sempre seguia no roteiro que foi escrito pra fazer a edição Muito raramente a gente foge do esquema que foi feito pra modificar uma coisinha ou outra Então quando a gente começa a editar, a gente sabe que a cena vai começar e terminar naquele ponto do roteiro Então a gente usa ele como esqueleto pra construir por cima dele Inclusive, no nosso caso, como nós gravamos e nós editamos É muito comum que a gente já grave pensando na edição É, às vezes no momento da filmagem, por exemplo O ator errou uma fala Ou fez uma careta na hora errada Ou fez uma expressão que não devia Mas a gente sabe que naquele momento A cara dele não vai estar aparecendo Vai estar aparecendo o plano da pessoa que está contracionando com ele Então a gente não precisa refazer esse take Porque a gente vai salvar na edição Mas logicamente, se você é uma pessoa que trabalha apenas com a edição E não está captando material O roteiro vai ser primordial pra você Porque vai ser necessário pra você ir seguindo Sabendo quem está falando, quando vai ser, etc e tal Quando a gente fala de edição e a gente diz que a edição é uma ferramenta a serviço do roteiro Ela pode fazer também o que a gente chama de um desserviço ao roteiro É, da mesma forma que a edição pode salvar um vídeo ruim Ou consertar falhas e problemas da captação Uma má edição pode destruir um vídeo que tinha todo o potencial pra ser um vídeo bom Mas o que é uma edição ruim? Uma edição ruim é aquela que não respeita o tempo certo de cena Eu não estou falando de duração, mas sim de timing O tempo interno da cena Uma edição ruim é aquela que, por exemplo, o ator está falando E ele tem um interlocutor e a gente não vê a reação do interlocutor Que muitas vezes é muito mais rica do que a fala do próprio ator A gente tem um exemplo muito legal Na série Turn Off tem uma cena que o pai do Doug tem um texto de quase 3 minutos E o Doug não fala uma palavra Mas as reações dele naquela cena são muito importantes Então, nesse caso, a edição ajudou a dar o que? Ritmo da cena e valorizar a reação do personagem Pra melhorar a narrativa E muitas vezes o editor, como o Doug disse Ele pode destruir um material bom Mas ele pode modificar as coisas pra deixar mais interessantes A gente fez isso na série 180 graus No episódio 6, que é o episódio da Jaque Quando a gente montou o episódio A gente percebeu que a narrativa do roteiro tinha alguns problemas Só que a gente conseguiu, só na edição Resolver esses problemas, mudando a ordem de algumas cenas Porque no final você via coisas que não tinham sentido Inclusive, nós podemos destacar uma coisa Porque a gente não só acerta A gente erre muito E a gente também tem um exemplo ruim que a gente fez E que causou um problema muito sério De compreensão da série Que foi na série Tem Que Valer Tem um momento, no penúltimo episódio da série Que o Davi e o JP Eles encontram um tablet do Bernardo E nesse tablet Eles veem alguma coisa Que faz com que a Ana Júlia Se arrependa de ter mandado o Bernardo embora E vá procurar por ele Pra reatar o namoro Como a gente não viu o que está no tablet A gente não entendeu nada A gente e quem está assistindo, né? No caso Isso foi um grande erro de edição Porque o editor Esqueceu de colocar o plano Que mostrava que naquele tablet Tinha uma conta do Instagram Só com fotos da Ana Júlia Que era uma coisa muito fofinha Que daí ia fazer Ela ficava Ai meu Deus, como ele é fofinho E daí Como a gente não mostrou isso Ninguém entendeu isso Porque o final da série Ter Que Valer Foi alvo de várias críticas Porque as pessoas Simplesmente acharam Que a Ana Júlia era uma retardada E ela não era Coitada Ela viu que tinha um cara Que gostava mesmo dela Então Cuidado na hora Que você está botando na tela Porque o editor Ele é responsável Pelo que vai No resultado final Ou seja Ele pode fazer muito bem Ou pode fazer muito ruim A gente tem um outro exemplo Muito legal Mas daí não é nosso Então não é a gente que tem Existe um outro exemplo Muito legal De um filme Que também foi salvo Na edição O editor teve uma sacada Muito genial Em pegar o filme Amnésia De 2000 Do ano 2000 E inverter a ordem Que a história foi contada Então o filme se passa Inteiro De trás para a page E isso rendeu o prêmio Por exemplo De melhor montagem Da década De 2010 A edição do filme A montagem do filme É sensacional Se vocês tiverem a oportunidade De ver E encontrar ali por aí Assistam o nome dele em inglês É Memento Para facilitar a vida de vocês Um outro aspecto muito importante Quando você está fazendo a edição É ficar atento ao ritmo Que é uma coisa que a gente Sempre pega no pé Desde quando a gente Estava falando de roteiro Lembra? Porque o ritmo Define tudo Uma coisa que você deve Ter cuidado Sobre ritmo É na quantidade de cortes Que o seu material Que o seu vídeo Pode ter Não existe uma regra Básica para isso Mas você tem que ter A capacidade de sentir Quando esses cortes Eles vêm muito próximos Um do outro São muito exagerados Ou quando faltam cortes E existem muitas pausas No vídeo E isso torna o vídeo Mais lento de se assistir Logicamente que isso Vai variar Do tipo de material Que você está fazendo Um videoclipe Por exemplo Existe uma espécie De um padrão Que obviamente Não se segue um padrão Mas existe uma formulinha Básica Para um videoclipe Que é o seguinte A imagem não pode durar Mais que 4 segundos Aí você pensa Cara, 4 segundos é muito pouco Em vídeo não é Em vídeo 4 segundos É muito tempo Por exemplo 4 segundos Da gente fazendo nada Nesse momento A gente está perdendo audiência E nem passaram 4 segundos Exatamente Que eu não consegui esperar Muitos vlogs Abusam desses recursos De cortes Inclusive eu Porque eu tenho Um sério problema De finalizar uma frase Que eu comecei Isso é peixes Gente Acontece Esse uso de cortes Que a gente está falando Exageradamente Pode causar um desconforto Tanto em vlogs Como por exemplo Filmes Um filme recente Tipo Resident Evil 6 Tem tanto corte Numa única ação Que tem momentos Que você se perde No filme Que tem hora Que você não consegue Compreender Inclusive Que personagem morreu Porque não acontece Isso no filme Mas eu vou usar Como se acontece Se a pessoa vai pegar Uma água Ao invés de usar No máximo Dois takes Que é a pessoa Indo E o detalhe Da água O cara fez Tipo 15 takes Então a água É vista De 399 ângulos Diferentes Para pegar a água Bem desnecessário Então cuidado Com o ritmo Na edição Porque você pode Matar um trabalho Mas aí Como é que você Faz para saber Se o ritmo Está bom Se o ritmo Está ruim Ou Que software Que eu uso Para corrigir o ritmo Essa é uma pergunta Que muita gente faz E é o seguinte Não existe um aplicativo Um software Que seja o melhor Existem aplicativos Que tem mais recursos Mas isso não necessariamente Vai afetar a qualidade Da edição A qualidade da edição Está na pecinha Em frente do computador Ou seja Você É Independente Se você usa O Adobe Premiere Se você usa O Final Cut Se você usa O Sony Vegas Que são os 3 principais Se você usa O Movie Maker Você tem que Tenha na cara E baixar um software Decente Porque Pelo amor de Deus Ai 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 É Independente do software Que você usa Eles basicamente Têm as mesmas funções Fazem a mesma coisa Alguns são mais práticos Para alguns modelos De edição Outros são mais práticos Para outras coisas Além disso Muitas vezes Muitas pessoas Perguntam para a gente Ah Eu quero fazer um vlog Quero fazer não sei o que Qual é o melhor aplicativo Para isso Cara Basicamente é o seguinte Todos eles fazem O básico da edição Que é cortar Então é muito importante Você entender Todos esses elementos Que a gente falou até agora Que é respeitar o ritmo Respeitar o roteiro Independente se você Está fazendo um vlog Que é espontâneo ou não Vai ter uma linha De raciocínio Que você tem que seguir Depois de tudo pronto Depois de Cor tratada Audio tratada Todos os cortes O vídeo todo montadinho Tudo bem bonitinho Você dá uma última Revisada geral Que é para ter certeza De que não ficou nada Fora do lugar Que às vezes O software Às vezes você arrasta Alguma coisa sem querer O negócio vai lá Para o problema É Acontece Revisa para ver Se está tudo em ordem Se não está faltando nada Se não está faltando Às vezes Se não tem erro de português Nenhum texto Que isso é muito comum Às vezes falta uma letra Ou qualquer coisa assim Aí você pode Finalizar o vídeo Dar algum tratamento Com filtros de cor Para deixar ele Com uma carinha Mais orange and teal Né Coisinhas desse tipo É Porque a finalização É o momento Em que você Por exemplo Vai colocar Um efeitozinho especial Né Vai botar um Brilzinho a mais E a finalização Também é o momento Onde você vai fazer Aquele momento Em que qualquer editor Detesta Neste mundo Que é A renderização Renderização Nada mais é Do que o momento Em que você vai pegar Todos aqueles pedacinhos De vídeos E exportar Num formato De arquivo X Em uma unidade só E isso Dependendo do computador Que você tem Demora Aí você manda exportar Vai fazer um café Vai fazer um lanche Vai sair Deixa o computador Lá ligado fazendo Você não vai conseguir Mexer nele direito mesmo Aí É isso Daí lá Depois de umas duas Três Cinco horas O teu vídeo Tá pronto Pra você ter uma ideia Em alguns filmes de Hollywood Que utilizam Eventos especiais Eles têm O que eles chamam De fazendas De renderização Que são Realmente Lugares enormes Com uma porrada De computadores Que demoram Semanas Pra deixar Bonitinha Aquela animação Que ele fez Pra algum filme Específico E com isso A gente termina Mais um vídeo Não esquece De curtir Todas as nossas Redes sociais Facebook Instagram Tudo a gente Faz séries Comenta aqui embaixo Se você tem Alguma sugestão De algum assunto Que querem que a gente fale Podem fazer perguntas Pra gente também Sobre qualquer tipo De assunto De produção de vídeo Que se a gente puder A gente vai responder E em breve A gente promete Que tá voltando Com uma série nova Pra vocês Sim Estamos começando A escrever os roteiros Da segunda temporada De 180 graus Esperamos Temos todos Concluídos em breve Pra correr atrás Da produção Da gravação E da edição Pra estar No próximo semestre O mais breve possível Provavelmente No segundo semestre Vai gente Não esperem Que isso vai acontecer Antes disso Porque não vai É Esse detalhe Eu até perdi o equilíbrio Então é isso por hoje A gente se vê Num próximo vídeo Beijo Nostra volta Beijos Tô volta Tchau